Adivinha os personagens da série Vandinha pela voz. Olá! No teste de hoje, você terá que adivinhar os personagens da série Vandinha ouvindo suas vozes. Você está no canal Fantástico Quiz, e se é novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Já deixa o like e vamos para o vídeo. Número 1. A quem pertence essa voz? Você tem que demarcar seu próprio caminho. Eu não quero ser uma estranha na sua vida. Pertence a Mortícia. Sua vida, filhinha, se precisar de mim para qualquer coisa, qualquer coisa. Número 2. A quem pertence essa voz? Bem-vindo de volta. Tem um lugar vago do meu lado. Hum... Hum... Pertence ao Xavier. Pertence ao Xavier. Você veio mesmo. Já atirou com uma flecha? Só em Alvos Vivos. Hum... E eu... Número 3. A quem pertence essa voz? Bom, não dá para dizer que o fim de semana não foi arrepiante. Sabia que você não era capaz de ser um assassino. Sabia que você não era capaz de ser um assassino. Pertence ao Gomes Adams. Por mais que isso doa, graças minha armadilha. Número 4. A quem pertence essa voz? Por sorte, encomendamos um uniforme especial para você. E... Leve a vantinha à secretaria para... Pertence a Larissa. Para pegá-lo junto com a cópia do horário. E faça um tour com ela no caminho. Número 6. A quem pertence essa voz? É, o meu... Pai me falou o que houve com o Xavier. O cara sempre pareceu tão normal. Sabe? Para onde... Pertence ao Tyler. O cara sempre pareceu tão normal. Sabe? Para um excluído. Bom... Número 7. A quem pertence essa voz? Seu pai que era inteligente. Mas só aparecia sem avisar. Eu caia do teto com uma... Pertence ao tio Chico. Uma... Adaga presa entre os dentes. Para mantê-lo sempre em alerta. Claro. Ele me disse o que estava... Número 8. A quem pertence essa voz? As mães do Eugene. Estou tratando delas. Traumas assim causam estrago emocional em toda a família. Pertence a Valérie. Esperam que ir para casa uns dias. Eu prometi que iria visitá-lo. Vou te deixar à vontade. Número 9. A quem pertence essa voz? Se chorar me ligasse menos e treinasse mais, não seria ruim. Sério, treinador. Quando eu vou ter algum oponente para valer? Pertence a Bianca. Deve ser a psicopata que deixar entrar. E você é autoproclamada... Número 10. A quem pertence essa voz? Você usa todo mundo para conseguir o que quer, mesmo que isso os coloque em perigo. A gente podia ter morrido por causa... Pertence a Enid. Pensa. Eu tentei muito. 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 Muito mesmo. Ser sua amiga. Número 11. A quem pertence essa voz? Eu sou do seu sangue. Eu invoquei você para livrar o mundo dos excluídos. De uma vez por todas. Número 12. A quem pertence essa voz? Os traidores são ferroados. É um código da colmeia. Além do mais, eu tenho que agradecer. Nunca... Pertence a Eugênio. Tive tantas garotas aqui no galpão. Tirando as labilhas. Que surpresa. Número 13. A quem pertence essa voz? Continuas a me assombrar. Vai sofrer o mesmo destino que me legou. É o Salazar. Arderá nas chamas eternas do inferno. Número 14. A quem pertence essa voz? Você tá bem? Você não vai virar um lobo pra cima de mim, né? Tem uma lua de sangue... Pertence ao Ajax. Um lobo pra cima de mim, né? Tem uma lua de sangue cheia. Eu tô bem. Eu acho. Número 15. A quem pertence essa voz? Vê sua terapeuta. Ela ficou... Deve ficou calado sobre seu progresso. Isso se chama... Pertence ao xerife Donovan. Gente. Que tal um sigilo entre pai e filho? Do que vocês ficam falando? Videogame. Número 16. A quem pertence essa voz? Achou mesmo que o meu olfato altamente treinado não iria sentir o débil cheiro de neroli e bergamota do seu hidratante de mãos? Pertence à bandinha. O cheiro de neroli e bergamota do seu hidratante de mãos? Posso fazer isso o dia todo? Comente aqui abaixo seus acertos. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e deixe o seu like se gostou do vídeo. Até a próxima!